Termina amanhã o prazo para que motoristas das categorias C, D e E regularizem o exame toxicológico. E quem for pego com o teste vencido por mais de 30 dias, estará cometendo infração de trânsito gravíssima. E olha, o valor da multa é de R$ 1.467,35. Motoristas das categorias C, D e E que não possuem a documentação em dia, devem realizar o teste em laboratórios credenciados para evitar multa, considerada infração gravíssima, com penalidade de R$ 1.467,00 e 7 pontos na carteira de habilitação. A legislação prevê 30 dias de tolerância para aplicar a penalidade. Então, a partir de 28 de janeiro, os motoristas que estiverem dirigindo sem o exame toxicológico em dia, poderão ser penalizados. A medida vale para quem conduz veículos de carga, os ônibus e caminhões, e devem ser realizados a cada 30 meses. É possível verificar a situação por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito. O exame toxicológico de ampla janela de detecção analisa o consumo de substâncias psicoativas nos últimos 90 dias, independentemente de ser ativo ou não. Alexandre Caminhoneiro conta ter realizado o exame duas vezes. Segundo ele, a medida é uma segurança para todos que estão nas estradas. Sou a favor por quê? Porque vai tirar as pessoas de mal índio, as pessoas que usam drogas da rodovia, deixando as rodovias mais seguras.